Eu vou me deitar Nem mesmo no quarto me deixou entrar Não sei o que passa em sua cabeça Deve estar pensando que eu tenho outro alguém Não é nada amor, me atrasei um pouco Pra chegar em casa eu estava louco Te encontrei zangada, está tudo bem Eu sei que logo bem antes que amanhece o dia Você abrirá a porta do quarto Com pena de mim Estarei deitado num sono profundo Num sofá da sala Você não resiste Me abraça e me beija É sempre assim Eu sei que logo bem antes que amanhece o dia Você abrirá Você abrirá A porta do quarto Com pena de mim Estarei deitado Num sono profundo Num sofá da sala Você não resiste Me abraça e me beija É sempre assim